Ontem iniciou a 16ª semana de papai de primeira viagem e minha esposa agora há 4 meses de gravidez. E eu tô pensando em encerrar o projeto, esse lance de gravar os vídeos, porque eu não lido bem com as críticas e tenho recebido algumas críticas pessoalmente, então eu não vou parar de gravar esses vídeos. Pegadinha do malandro, para, eu vou parar de gravar o negócio? Não. Eu continuo gravando sim pessoal. Desesperando minha esposa no estacionamento. Junto com o Frederico. Desesperado aí pra eu tomar vacina. Então esses vídeos não são pra dizer pra você ou pra ninguém que tá assistindo esse vídeo, as pessoas que me conhecem pessoalmente e estão assistindo esse vídeo, não é pra dar fórmula de como é ser pai, não é manual de instrução. Não é de receita de bolo. Não vou ficar falando como alguém tem que criar o próprio filho. Só o fato de parar um minuto pra gravar alguma coisa, já é fazer alguma coisa. Gravidez, acontece isso, isso e isso com a mulher. O homem vivencia isso junto com a mulher. Claro, desde que esteja casado, junto, enfrentando as dificuldades, vivendo as alegrias do dia a dia. Eu não vou colocar aqui nesses vídeos a minha indignação com o governo. Eu não vou colocar nesses vídeos aqui um monte de coisa idiota. Tipo, eu comei no banana, fui criticado. Mas tudo bem, eu vou fazer um replay disso aí. Vou comer outra banana? Lógico que não. Mas vou fazer um no banheiro, cagando. Poxa, todo mundo vai no banheiro. Então eu acho que tem coisa que não cabe. Aí agora eu tenho que fazer todos os vídeos de papai de primeira viagem, falando da parte biológica. Não vou ficar falando só do meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Quer que eu repita mais algumas vezes? Quem quiser saber como é ter um filho, é só pesquisar na internet como funciona. Ô filhinho querido, ele nem nasceu ainda. Ele está na barriga da mamãe, que está linda agora, com quatro meses. Enfim, é isso aí galera, para quem está curtindo aí. Ah, e eu falei que ia parar, mas isso era só pegadinha. Tá aí, eu estou continuando. Incentivos da minha própria esposa, que agora eu acho que está entendendo o projeto. Que não tem nada a ver com eu ficar aqui na internet fazendo terapia com ninguém. Nem ao vivo, pelo amor de Deus. O pessoal não vem ficar constrangido por mim. Vou ter vergonha de ser pai? É difícil captar um momento. O gato ali tomando banho do seu lado. O quadro que você olha. Tem esse momento. Tem esse momento. Ou olhar para o teto, que é bastante inspirador às vezes. Agora isso aqui são os meus momentos, né? Um filtro dos sonhos aqui. Eu estou incomodando o Frederico, isso sim. Espero não ter tomado muito o seu tempo. Porque o dia lá fora está lindo, está feio. Sei lá. Depende do seu momento de estar assistindo esse vídeo. Agora sim eu estou preparado para encerrar de vez o seu pai de primeira viagem. Através da reflexão e não das críticas que eu brinquei agora. Que realmente as pessoas se preocupam com você. E de repente as pessoas estão vendo uma coisa que eu mesmo não posso não estar vendo. Então, valeu aí por assistir. Hoje eu vou ver se eu edito todos e compartilho até aqui. Bom, e aí a vida real continua, né? Real life. Aí daqui para frente estamos em quatro meses de gravidez. E de vez em quando eu dou umas notícias aí musicais no canal. Então valeu aí por curtir. Quem estava gostando, desculpa, vai sentir saudade. Mas a gente continua se vendo ao vivo. Que é basicamente a galera que assistiu até agora e a galera que me conhece. Falou pessoal. Até. A ideia de ser pai ainda não se concretizou. A barriguinha agora está grandinha. Os exames. Quem assistiu as primeiras semanas eu postei alguma coisa sobre ultrassom. E aí eu vou postando agora algumas coisas já sobre chutes. E não sei. Estou vivendo a experiência em tempo real. E essa é a ideia. Gravar um vídeo para poder compartilhar com vocês situações. E não problemas. Tipo, é óbvio que eu estou correndo atrás de grana, de emprego, de trampo, de show, de aula. É óbvio que tem responsabilidade, que vai ter fralda. Que são coisas que eu acho que eu não preciso falar para ninguém. E quem convive com a gente aqui, comigo, com a minha esposa, com o Felipinho, meu enteado. Com o Frederico Elgatom. Já conhece, já sabe. E para quem não conhece, de repente está compartilhando assim. Puts, olha o cara é normalzão, igual eu. Entendeu? E eu tenho filho também, eu vou cuidar, eu vou procurar escolinha, eu vou educar, etc, etc, etc. Dá um joinha aí e compartilha essa experiência aí com a gente. Eu e a minha filha. Só que só eu que apareço nos vídeos, porque minha família não tem nada a ver com essa história de doido que eu estou postando aqui no YouTube. Eu e a minha filha.